Salve rapaziada, sejam muito bem vindos ao meu canal e hoje vamos estar dando continuidade na nossa série que vocês tanto amam, Cheater Analisa E no vídeo de hoje vamos estar reagindo a um menino diferenciado que é o menino Mingli Pra quem não sabe, ele é um chinês e ele nasceu sem os dois braços, mano, então tipo ele joga com os pés, tá ligado? Então já sabe, já vai deixando o seu like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal caso não seja inscrito, ativando o sino de notificação E caso você queira me mandar algum vídeo, alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários E qual que é a diferença aqui do Cheater Analisa para um react normal? A diferença é que eu vou analisar tudo que tá acontecendo durante a partida Desde rushes, jogadas individuais, jogadas coletivas, erros do time inimigo, esse tipo de coisa Pra que isso possa servir até mesmo de aprendizado aí pra vocês Porque tem muita situação que às vezes aparecem aqui nos vídeos que eu analiso Que consequentemente possa ter acontecido com vocês Então, assim, eu dou meio que uma solução pra vocês Eu dou uma luz, eu dou uma esperança, eu dou uma positividade melhor aqui, certo? E seguinte, manos, o vídeo, pelo que eu vi aqui, só do início, ele tá 720p Mas lembrando, o link completo vai tá aqui na descrição caso vocês queiram ver, fechou? Então bora lá, sem muita enrolação, bora pro react Vamos lá, ele já começa atrás do trem Consegue pegar uma aqui o fundo Tem 3 do time dele aqui no ar Um baixo varanda, olhando o meio, provavelmente O B lá tá ali Será que o Mingler vai pro B? É, o Mingler já vai olhar o B, ó A noção do menino Ele viu que no minimapa, tipo, tá o time todo dele ali pro lado do A E agora ele vai ficar nesse meio aqui Mirando passagem B, ó Mas aí ele viu que o cara conseguiu uma kill no time dele lá no fundo do A Como é que ele vai aprontar aqui E velho, olhando ali, cara Tipo, pros pés dele se mexendo e tudo Tipo, ele modificou as teclas Tá ligado? Obviamente Consegui jogar Mais um ano Vamos ver aqui, ó O cara pôr a janela Consegue o primeiro Segundo aqui, ó, né Do round E... Ai, ele tira 50 Mas, mano, ele já tá jogando melhor do que, tipo, o Steven que cai comigo no arranque, velho Olha só, mano Viúvinha 2.0 Que saudade, hein Moral, cara Eu apoiaria uma Viúva 2.0 novamente, cara No lugar de sua Turquia, toda vez Ó Cês viram? Tipo, ele tem controle, mano Muita gente nessa situação já ia sair dedando tudo, cara Tipo, o cara dando um cliquinho, velho Cliquinho E aí o C, mongoloide, aí Com dois braços Saúde do caralho Vem falar pro meu Eu sou ruim É ruim que que é, porra Pô, o cara jogando com o pé, mano O cara strafezinho Strafezinho Clique Strafezinho Clique, velho Cê é louco, mano Qual que é a tua desculpa, parque? Qual que é a tua desculpa? Ó, avançou a varanda Pegou 2 Tadinha esse menino Fica até em fundo lá, amiga Varanda é super, irmão Vendo varanda Pra... Pro connect bem invertido E ó, como tipo, ele joga com os pés O que que ele faz? Ele avança Ele faz jogadas agressivas Só que ele vai agressivando no shift Tá ligado? Ele ganha a posição do mapa no shift Ou seja, ele matou 2 varanda E ele já ganhou a posição da varanda pra ele E foi avançando e foi avançando no shift sem fazer barulho Tá ligado? Por quê? Porque o cara joga com o pé Então, tipo, não dá pra ele bugar passo, mano Não dá pra ele sair bunando e tal E ó, ó o controle dele, cara Ele dá tiro por tiro, mano Tiro por tiro E já tem maluco que fica dedando, hein Igual um lazareno que pina tudo E gente aí que tem, tipo, os dois braços As duas mãos Tudo O vídeo é bem cortado Não consegue pegar um passo Não consegue bunar e dar desculpa Pô, mano Esse vídeo aqui, cara Como esse tapa na cara aí, tchum Tchum, tá louco? Quem que consegue, mano? Quem que consegue? É poucas Ó, ele deu um pulo e pegou a informação, cara Ele já... No pulinho que ele deu Ele já conseguiu ver o nick do cara Já pegou a informação que o cara tava ali, velho Sensacional Sensacional, velho Agora ele espera o alp dele abrir porta Por quê? Porque ele tá com um de vida E mesmo de perto Ele não é desesperado de sair dedando Vocês viram? Ele deu clique Não, muito bom, velho Ó, sabe que tem que pegar C4 Mas aqui, ó Ele para Pra ver se o time inimigo vai jogar Por quê? Porque o time inimigo sabe que ele tá com pouca vida Então provavelmente os caras podem vir em cima dele, ó Ó, e ó o que ele faz Ó lá Ele espera os caras jogarem Ele vai lá e consegue aqui, ó Já ficou num x1, mano Ele tá 12 pra 5, rapaziada 12 pra 5 jogando com os pés E vocês dão desculpas aí Jogando com o cara todo, mano Aí dá desculpa porque não sabe jogar isso, aquilo Mano, a galera só não pega noção de jogo Porque não quer, velho Porque, mano Olha a condição do cara O cara ganhando ali Um x4, velho Ganhando um clutch Tá ligado? Um 10 de vida, tio Aí vocês vêm falar pra mim que Ah, mas eu não tenho culpa de ser ruim, mano Joga todo dia essa porra E é ruim porque quer, velho É ruim porque quer Vou até mudar a tela aqui que eu tô puto agora Isso é de verdade, mano Você, tipo, você se considera ruim Você sabe que você é ruim E, tipo assim Você quer evoluir Mas você não faz nada pra evoluir, mano Você tem que tomar um tapa na cara Tá ligado? Porque, tipo Eu não consigo aceitar e entender A pessoa que joga todo santo dia esse jogo E, tipo, não consegue aprender com os erros Não busca evolução Mas vive reclamando, cara Decide, tipo Se você realmente quer evoluir Se você quer ficar parado Ou se você chega e fala Não, eu sou um jogador casual Então foda-se pro game Aí tudo bem, tá ligado? Aí tudo bem Só que tem gente, cara Que fica falando Ah, time lixo Ah, isso, aquilo Mas, tipo Também não olha no próprio umbigo Não vê as merdas que tá fazendo Tá ligado? E não aprende com as merdas que tá fazendo Daí As mula caem arranqueada E só fica lá no chat Só fica lá no chat Igual maluco Igual uns desgraçados Agora vocês olham esse vídeo aqui, mano O cara jogando com o pé Jogando com o pé Ganhando clutch Tá ligado? Ah, ele anda o shift O mapa inteiro Só que, caralho O cara não tem as mãos Igual as vocês, mano E, tipo assim Ele sabe da limitação Que ele tem Então o que que ele faz? Ele joga na inteligência, brother Então, tipo Ele não arruma desculpa, mano O cara não arruma desculpa O cara tá ali Fazendo stream Jogando bagulho Tá ligado? Dando o melhor de si, velho E é isso que tem que ser, velho Tá ligado? É sem mimimi Muito bom, gente Achei que ele ia puxar O barretão, velho Caralho, eu queria ver, mano Eu ia querer ver E jogando de alpa Se alguém, tipo Achar mais vídeos dele E jogando de alpa Alguma coisa do tipo, mano Eu ia querer ver, velho Olha só Ele vai agressivando no shift, mano Tipo, ó Ele espera o time dele chegar Tá ligado? Ele não vai querer dar a cara sozinho, ó Ó Ele viu o time dele indo Agora ele vai atrás Tá ligado? E tem gente arranqueada Que não consegue ter o mínimo De noção possível Pra fazer isso Que eu não consigo entender, velho Ó Minimapa todo tempo, mano Minimapa todo tempo, ó O time dele entrando Ele tá indo junto Já sabe que esse cara Tá janela B, ó Ó Ele já fica marcando janela Sabendo que o cara da casa Já tá mirando porta Então, mano É esse tipo de noção Que é mínima Aí O cara tá fazendo movimentação Que a maioria, tipo Não faz Tá ligado? Tipo, essa caixa do bom Pra quem não sabe Se você pular e der control Você sobe em cima dela Por mais que ela é uma caixa grande É porque ela é bugada E tem gente que nem isso faz, mano Tem gente que nem isso faz E, tipo É um tipo de movimentação Que surpreende o inimigo, velho O cara tá 15 barra 5, velho Pô, sem palavras Pra esse vídeo, tá ligado? Ah, ele viu o cara Caiu no rampa meio Pra conseguir aqui, ó E, ó Todo o tempo Ele dando o pre-fire E cliquinho, ó E mata Ele, ó Fazer uma granada Ó, o time dele entrou Ele indo atrás, ó Ele viu que ele é o C4 Só que, tipo, ele prefere não ir Com a C4 Já ouviu que tem costa Matou um costa E esse sabe que tá a porta Ele pode pegar a C4 Mudar a bomba Mas aí vai insistir no B, ó Não tá vendo o cara tá a porta O cara da casa Provavelmente ele vai dar um cover Dele na porta Pronto, mano O cara vai plantar e segurar 17 barra 5, mano E aí agora me respondam o seguinte, velho Qual que é a dificuldade Tá ligado? Das pessoas Em conseguir saber o básico do game, mano Qual que é a sua desculpa? De verdade, mano Eu quero que você deixe aqui nos comentários, velho E se assume Tá ligado? Assume Que, tipo, você é o tipo de cara que perde, perde, perde Não assume os erros Não tenta aprender com os erros Não tenta evoluir Não tenta melhorar Qual que é a sua desculpa? O Mingly não tá dando desculpa Pelo contrário Ele tá se esforçando Pra fazer o melhor que ele pode Na condição que ele está Então, mano O cara 17 para 5, velho 17 para 5 Tá ligado? Jogando muito na noção, velho E na calma também Porque toda vez que ele trocou tiro Foi no cliquinho Ele não saiu dedando igual maluco Esse caralho Ah, pãozinho Mas ele não é top 100 Isso aqui, mano Não importa, velho Aqui pra mim Tipo, sinceramente Não importa o elo que ele tá ali no momento Mas ele jogou certo todo o tempo, velho Tá ligado? E é coisa que muita gente não consegue fazer, velho Que é o básico do jogo É você, tipo Prestar atenção no que tá acontecendo E tipo, executar as coisas de maneira correta, cara E foi o que ele fez, mano E tem gente, felizmente, que ainda vai ver esse vídeo E eu sei que vai falar merda E tipo, é foda isso Porque assim Eu particularmente Acho que o ano foi Lá pra 2014 ou 2015 Eu ajudava uns amigos meus Naquela sala de free kill, tá ligado? Eu deixava o meu notebook Com uma conta logada lá pra eles Só que nisso, às vezes, eu ficava no TS com eles Tudo trocando ideia E, cara Teve uma vez que chegou um rapaz lá E tu tava fazendo Todo mundo na sala Tava com oito pessoas morrendo Então, tipo Pessoal, fazem 900 kills Mil kills, tá ligado? Tranquilo E aí, esse rapaz Ele tava fazendo, tipo Nem metade disso Ele tava fazendo, sei lá, velho 400 kills 300 kills Com, tipo Com oito bonecos morrendo E aí, tipo O cara do TS perguntou, né Mata desse jeito Que você vai conseguir mais Porque, tipo Ele tava matando de frente Pros bots, né E não de lado Porque de lado Tipo, os bonecos em fileira Então você consegue mais kills E o cara falou isso, tipo Ele começou e falou Pô, mano Valeu Não sabia dessa, né Vou começar a fazer agora Aí o cara falou assim Então, mano Mas você é novo no jogo? O que que é? Ele, não, cara Tipo, eu já jogo tem um tempo Porém Eu não jogo salas normais Tipo, procurar destruir Confronto entre equipes Esse tipo de coisa Eu só jogo modo zumbi E modo herói Aí o cara falou Tá, mas por que? Seu PC é ruim Algo do tipo Aí ele falou Não É porque eu não tenho os braços Esse foi um bagulho Que mexeu comigo Porque, velho Acho que ninguém tava esperando Aí o cara falou Pô, mas Tá, você tem essa dificuldade Tudo Mas, mesmo assim Você nunca tentou E tudo Com um amigo seu Algo do gênero E ele falou Não Porque Eu não jogo Pra não atrapalhar O time Pra não atrapalhar O jogo dos outros E aí a gente falou Pô, mano Mas como assim Atrapalhar Tá ligado Tenta achar amigos E tal E jogar sala Junto Não tem essa De atrapalhar O jogo é pra se divertir E aí ele disse Então, mas Eu não tenho amigos Também Porque ninguém Quer jogar comigo E cara Quando ele falou isso Aquilo me doeu Tá ligado E o TS Naquele momento Ficou em silêncio Porque, cara Tipo assim O cara Ele sabia Da dificuldade Que tinha E por conta disso Ele achava Que ia atrapalhar Outras pessoas jogando E aí ele conheceu O Free Kill Tá ligado É onde ele falava Tipo Por mais que Tipo Ele ficava parado Lá morrendo E tudo Tinha pessoas Pra ficar conversando Com ele E ele vê o tempo Passando Então, tipo Meio que o Crossfire Era uma válvula De escape Tá ligado Acho que Pra mente dele E Infelizmente Eu não tenho Mais contato dele Nem nada do tipo Só tive esse dia Não sei se Os outros rapazes Que estavam lá No TS Tem Mas, cara Isso foi Um choque Tão grande Pra mim Tá ligado Sei lá, mano Eu na hora Que ele falou Tipo Eu fiquei em silêncio Eu não falei Mais nada Eu tipo Eu travei E fiquei pensando Tipo Em tudo na vida Sabe Uma pessoa Sem os dois braços Tudo que ela tem Que fazer Todas as dificuldades Que ela tem E mesmo assim Ela entra no jogo Porque gosta do jogo E só quer passar o tempo É um bagulho foda E o Mingler Aqui Ele tá de parabéns Tá ligado Tá ligado Tá de parabéns Que foco aqui Pois que o vídeo acabou Mas velho Umas coisas Que assim A gente Tá tão Tolada E acostumada Sabe Tipo Nas nossas vidas E tudo mais E as vezes E as vezes A gente encontra Desculpa Pra tudo E as vezes Muitas vezes A gente não procura A solução E só dar Desculpa Desculpa De não fazer De deixar Pra depois E a gente vê Essas pessoas Com a dificuldade Que tem mano Se empenhando O máximo Sabe Pra ser pessoas melhores Cara na moral Velho É um tapa na cara Tá ligado Da sociedade Velho Que é foda isso Tanto de gente Que tem reclamando Nesse mundo Cara Pessoas assim Como ele Tentando dar tudo De si Tentando ser melhor Cada dia Cara e foda-se Mano Que é jogo Tá ligado Tipo Se aquilo Deixa o cara Feliz E o cara Quer ser melhor Naquilo Velho Foda-se Mano É isso Tá ligado Porra mano O moleque Tá jogando muito A noção dele Tá boa Tá ligado A noção dele Tá boa O vídeo não foi Esse aí Tá ligado Finalizar aqui As redes sociais Estão aí na descrição Se quiserem sugerir vídeos Deixem aí nos comentários Beleza Espero que Com esse vídeo Vocês possam refletir Um pouquinho Da vida de vocês E até mesmo Dentro do jogo Tamo junto Até mais Tchau Tchau